Eu acredito mais naquilo que é o equilíbrio e a coerência. E a coerência passa por aquilo que é, obviamente, também a consistência de exibições, daquilo que é expectável. Eu sou o primeiro a não estar satisfeito com o facto de termos perdido já dois jogos, mas isso não me tira o desânimo, ou não me cria desânimo em relação àquilo que eu sei que esta equipa pode render, esta equipa pode dar. O exemplo do Nápoles é apenas aí só um exemplo. Teremos que ser muito mais consistentes, não só nas exibições, mas em tudo. Eu digo que seja no suporte à equipa, seja naquilo que é o apoio que teremos que ter, seja no acreditarmos naquilo que é o processo e o projeto que temos pela frente. Há aqui uma série de consistência que nós temos que ter, que não seja só reduzida àquilo que é o desempenho da equipa. Temos que ter alguma serenidade e paciência naquilo que estamos a fazer, saber aquilo que estamos a fazer, e isso será sempre o mais importante. Quando falo daquilo que é consistência do projeto, falo também daquilo que é uma consistência que tem e é alimentada por aquilo que é dois terceiros lugares, uma final da Taça de Portugal, um play-off da Liga dos Campeões 100% vencedor, um apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, e estamos a falar em 70 jogos, ou perto disso. Boa Vista, animicamente, é uma equipa que está, nesta altura, extremamente confiante, uma equipa que está a jogar um bom futebol, uma equipa que tem conseguido resultados, praticamente todos eles, com vitórias claras, e nós teremos que ter, acima de tudo, atenção àquilo que é três homens muito rápidos, verticais, no ataque à baliza contrária, o meio campo, que é ele muito dinâmico, com o Seba, o Makuta e o Reizinho, os jogadores que acabam por procurar serem jogadores que se dão sempre ao jogo, não tendo uma posição muito definida ou fechada no jogo ofensivo, principalmente, e a partir daí é uma equipa que acaba por ter essa capacidade dinâmica que tem levado a que eu a considero como sendo uma equipa extremamente perigosa e difícil de contrariar. Obrigado. 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 Obrigado.